Olá, a Rádio ONU está na sala onde vai acontecer um debate sobre autismo em África e Angola, em um dos países organizadores. Saiba ainda sobre temas como a fome na Ásia e Pacífica região, com 60% dos 800 milhões de pessoas que passam pelo problema em todo o mundo. A FAO diz que o combate ao problema é lento e a obesidade está a aumentar. O governador especial das Nações Unidas sobre o processo de paz no Médio Oriente alertou sobre uma lei que fala da legalização de assentamentos de Israel nos territórios palestinos. Saiba mais sobre estes e outros temas na nossa página e também nas redes sociais.